Olá gente querida, estou iniciando mais um vídeo aqui para vocês e vocês que são inscritos novos, seja muito bem-vindo, venha fazer parte aqui da nossa família, tá bom? E aqui gente, eu estou fazendo, eu vou fazer hoje um macarrãozinho com carne moída, tá vendo gente? A carninha está aqui, tá vendo? Já cozinhando, tá vendo gente? Bem simplesinho o nosso almoço, vou colocar aqui gente, o macarrão aqui, que eu vou fazer desse macarrão que as crianças aqui gostam muito gente, do macarrãozinho para fora, eles gostam. E eu vou aqui, cortar, deixa eu cortar aqui gente, colocar lá, e aqui gente, vou cortar aqui gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo? A água já está, já, pequena já, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo gente? Vou botar o pacote em todos, gente, porque aqui tem um quilo, né, de carne, né, aí, que as crianças gostam bem muito de comer gente, macarrão assim, né, um diazinho, uma comidinha diferente é bom, né? E eu vou mostrar aqui para vocês também gente, aqui o que o marido aqui comprou, né? Vou mostrar aqui gente, ó, compartilhar com vocês, tá vendo gente, ó, aqui ó, foi nessa loja aqui que ele comprou, né, as americanas, tá vendo gente, ó, ele comprou aqui, ó gente, ó, tá vendo? A nossa panelinha, ó, tá vendo, ó, vocês estão vendo daí, né, ó, tá vendo? Ó gente, a minha outra estava bem velhinha gente, ó, deixa eu botar assim para vocês verem mais direitinho, E aqui, ó, deixa eu abrir ela aqui, pra ver como é que abre, né gente? Aqui ó, acho que é esse lado, gente, é assim mesmo, ó, vou botar a panela gente, para a cabeça para baixo, Espera aí, eu vou ajeitar aqui ela, pronto, aqui gente, ó, tá vendo? Ele comprou essa panelinha aqui, eu vou até ainda fazer o teste, né gente, para ver que eu nunca usei dessa aqui, Tá vendo como ela é dentro, gente, ó, ela é de, deixa eu ver aqui o litro dela, gente, O marido comprou ela, tô bem feliz, né gente, ela é de 4 litros e meio, tá vendo gente? E comprou também, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, ó, para decorar ali o, Para decorar ali a bancadazinha, né gente, para ficar bem arrumadinho, ai meu Deus, Deixa eu ter aqui, cuidado gente, ó, um cepuzinho desse que eu coloco a faca, tá vendo gente, ó, Tá vendo, ó, bem bonitinho, não é gente, ó, tá vendo? E vocês vão aqui acompanhar, né, a nossa rotina do dia, tá bom gente? Aqui eu tô fazendo já o almoçozinho, né, como vocês já assistiram aí, é, a gente, eu botei aí para vocês o que eu faço, né, pela manhã, gente, Eu faço, tomo meu cafezinho, antes de tomar meu café, eu escuto a irmã, é, essa irmã que vocês vão, vocês assistiram aí no vídeo, né, E coisas boas a gente tem que compartilhar, né gente, e vocês acompanhem aqui o nosso dia, tá bom? Vamos aqui! Tchau, tchau, tchau! 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 Won't be there for you no more Won't be there for you no more I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping But your tears gonna hit the floor Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping But your tears gonna hit the floor Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping But your tears gonna hit the floor Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more I turned into a shoulder you cried on I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping But your tears gonna hit the floor Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more Won't be there for you no more I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping But your tears gonna hit the floor Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more Here, gente, ficou a finalizationzinha do quarto Tá vendo? Simplesinho, tá vendo, gente? Tudo simples Mas com muito amor, gente Que lindo Elas estão botando esses brotinhos, tá vendo? Essas florzinhas Coisa mais linda, tá vendo, gente? Muito lindo, né? Eu coloquei ela aqui, né? Pra dar um charmezinho a mais, né? No quarto E o tecido, gente Aqui desse... Desse... Como é? Dessa saia aqui da cama Ele... Ele não é tão bom Mas também não é tão ruim, não, gente Ó, tá vendo? Deu certinho aqui na cama Que eu pensei que não ia ficar bom Mas ficou bom Tá vendo, gente? E aqui ficou a finalizaçãozinha Do quarto Simplesinha, tá vendo, gente? Bem simplesinho Mas tudo com muito amor Com muito carinho, né? Falta eu comprar mais travesseiros, gente Eu vou comprar ainda mais dois Pra colocar aqui Pra ficar mais... Mais bonito Mais cheio a cama, né? E eu coloquei aqui Esse lençolzinho que eu tinha Tá vendo, gente? De florzinha Que lindo, ó Ele é de algodão Tá vendo, ó? Botei o lençolzinho E ficou assim A finalizaçãozinha A finalização do quarto Tá vendo, gente? Gente, ó Eu não poderia finalizar Esse vídeo, né, gente? Sem contar uma experiência, né? Que eu tive Com Deus, né? Que eu fui fazer A mamografia Né, gente? Fazer a mamografia Da mama E aí Eu tinha que levar O... Como é? As crianças, né? Eu tinha que levar as crianças E não tinha ninguém Pra ficar com ela, né? Nesse tempo Minha mãe não tava morando Aqui perto Como ela mora Né? Ela mora no mesmo bairro Onde eu moro Só que nesse tempo Ela não tava morando Eu tava aqui Né? Mais assim Só, né? E só não, né, gente? Que a gente sempre tá com Deus E... Nesse meu tempo Ele teve esse exame Pra mim fazer E eu não tinha com quem Deixar as crianças, né? Tive que levar Eu levei o menino As meninas, né? O Everton ficou E eu levei só as duas, né? E eu fui Quando eu cheguei lá Ela disse Não, você não Não vai poder fazer Né? Você não vai poder fazer Porque não tem ninguém Pra ficar com eles Né? Como é que você vai fazer o exame? E eu disse Eu vou fazer Se der, eu faço E fiquei lá sentada Aguardando a minha vez E daí Então, né? Fiquei lá sentadinha Esperando Esperei a minha vez E disse Na minha mente Eu disse Deus, eu não Não vou pedir nada a ninguém Se for da tua vontade O teu querer Que eu faça Mas se não for Vou aguardar outro dia, né? Remarcar Pra mim fazer esse exame Outro dia Né? O outro dia que dê Pra mim fazer Mas ali eu fiquei sentadinha Aguardando, né? Ali a minha vez E daí Me chamou Quando chamou Aí, gente Apareceu duas pessoas Duas pessoas Que estavam lá Né? Uma Um era uma Que tava lá Uma Que ia fazer também o exame E a outra Era a assistente Da moça Que ia fazer O exame Em mim E as duas Disseram Que ia ficar com a menina Sem eu pedir Sem nada Né? E elas E ela disse Não Não se preocupe Você tem alguém Pra deixar Pra olhar Elas? Eu disse Não E naquele Meio tempo Né? Gente Me alegrei Né? Me alegrei Porque a gente Vê Que é em pequenos detalhes Que Deus cuida Da gente Né? A gente Mesmo A gente Pensando Que tá só Né? Às vezes a gente Pensa que tá só Né? A gente diz Deus Eu tô tão só Né? Sem ninguém Pra me ajudar Sem ninguém Pra Né? Pra me dar uma força Mas Deus É que tá ali Naquele alto céu Né? Que tá nos vendo Né? A cada um de nós Quando a gente Pensa que A gente Não tem ninguém Pra nos ajudar Né? Que não tem ninguém Pra Pra nos dar Uma mão Né? Uma mão amiga E naquele Naquele momento Deus me mostrou O quão grande É o amor dele Pra com a minha vida Com a vida de vocês Né? Que ele ama Cada um de nós Né? E ele só quer o quê? Só quer o bem Pra gente Né? Que a gente Às vezes Somos falha A gente Tem esses pensamentos Né? Assim que Deus não tá Olhando pra gente Que Deus não tá ali Nos amparando Mas a gente Tolo da gente Tolo Tolo Tola É a gente Que pensa isso Né? Que todo tempo Deus tá Aqui Né? Assim Nos vendo Né? E aqui Gente Eu agradeço A vocês Que escutaram Né? Essa experiência Que eu tive Com Deus Né? Uma pequena Experiência Né? Mas uma pequena Grande experiência Né? Porque Em pequenos Em pequenos detalhes Que Deus A mostra O amor Né? O amor Dele O carinho Dele Com cada um De nós Né? Porque ele Nos ama Né? E ele Só quer o melhor Pra cada um Dos seus Filhos E aqui Gente Eu agradeço A vocês Que vocês Assistiram Esse vídeo Né? Até o final Se vocês Gostarem Dê um like Se inscreve No canal Tá bom Gente? Que eu ficarei Muito grata Né? Porque Cada coisa Que eu faço Aqui Gente É com amor Com carinho Pra vocês Pode acreditar E se vocês Tiverem gostado Né? Dê um like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau